Este nosso vídeo de hoje é baseado num artigo que eu tenho lá postado no meu site www.abarcapsicologo.com.br E o texto é com o seguinte título, Hiperatividade Potencializada. Quando eu escrevi esse texto, que tem muita procura lá, foi um texto bastante visitado, eu baseei a partir de uma experiência do ator, o ator global, o Mário Gomes, que fez mais de 30 novelas e após 64 anos ele estava abrindo uma empresa. E ele foi fragado, foi pego vendendo sanduíche em uma praia do sul do estado do Rio de Janeiro. E aí perguntaram para ele por que ele estava ali, se ele precisava estar ali vendendo sanduíche. Lógico que ele não precisava estar ali vendendo sanduíche. Ele disse que estava ali porque ele tinha que ocupar o tempo, porque ele tinha um quadro de hiperatividade. Então é neste princípio que eu escrevi o texto, Hiperatividade Potencializada. Vai lá no nosso site que você encontra e aí você vai encontrar também o link, o descritivo deste vídeo aqui. É interessante pensarmos desta forma, por quê? Porque a hiperatividade não é uma doença. A hiperatividade é uma forma de ser da estrutura cerebral do indivíduo. Atinge poucas pessoas, não é tantas pessoas assim, entre 4 a 8% da população. Porém, no espectro maior entre crianças e adolescentes, a média vai aí de 4 a 5% e atinge mais os meninos. Porém, este tipo de quadro muitas vezes é visto como doença. E numa única consulta, muitas crianças e adolescentes já são medicados. E a medicação que se usa para este quadro é a Ritalina ou Concerta, que são medicações de controle da hiperatividade. Se o ator Mário Gomes tivesse sido medicado logo na infância, provavelmente ele não teria desenvolvido a quantidade de novelas que ele desenvolveu e não teria essa potencialidade de ação. Então, a hiperatividade, o melhor caminho para potencializá-la, fazer com que ela torne a favor da criança, é realmente atribuir à criança muita busca pelo conhecimento, atividades manuais, uma escola inteligente que possa absorver dessa potencialidade da criança. Geralmente, uma criança na sala de aula que é diagnosticada com a hiperatividade, ela é vista como um problema, porque realmente ela não para em sala de aula. Eu lembro que eu atendi uma menina que ela tinha este quadro de hiperatividade, é uma coisa rara em meninas, em meninas, mulheres, né, do sexo feminino. E aí ela ficava querendo ajudar, querendo ajudar as outras crianças. E a professora achava que essa criança queria se aparecer. Eu orientei a escola, o corpo pedagógico da escola, e ao invés de tirar a criança dessa atividade, a professora começou a usar a criança como monitora para auxiliar outras crianças com dificuldade de aprendizado. Então, a criança foi desenvolvendo melhor em sala de aula. Está vendo? Houve uma potencialização do perfil de hiperatividade dessa criança. Lógico que essa criança, no primeiro momento, ela precisou ser medicada, porque o diagnóstico é necessário, geralmente é um médico psiquiatra ou um médico neurologista que vai diagnosticar para a parte medicamentosa. Porém, nós psicólogos fazemos esse diagnóstico também. Há casos que não há necessidade de encaminhar para o uso da medicação, porque a família já trabalha toda essa potencialização diversa e plurifuncional para a criança. Não deixá-la parada e ocupar de forma positiva, favorável, e não criticar simplesmente aquele comportamento como se fosse alguma coisa malina, traquina, alguma coisa ruim. A pós-doctor em farmácia, a Lígia Sena, ela tem um blog que é cientista que virou mãe. E ela fala desse tema da hiperatividade alertando que a Ritaline, o Concerto e outros derivados da Metafinidato, que é a medicação específica para controle da hiperatividade, ela, se não for trabalhada de uma forma com um médico, com a psicoterapia de suporte e apoio para ensinar a criança e fazer a criança se potencializar na sua hiperatividade e também toda a orientação à escola e aos pais para potencializar o ambiente de um hiperativo, se não for desta forma e apenas for medicamentoso, a criança vai perder espontaneidade natural e vai perder a criatividade. Lembro também de pacientes que tiveram problema com a hiperatividade, que começaram a tomar a Ritalina, por exemplo, e eram ótimos em matemática antes da Ritalina. E depois da Ritalina, perderam a capacidade de entender a matemática de forma espontânea. E aí começou a tirar nota até melhor, porém perdeu a habilidade de entender a matemática, ficou robotizado. Então esse é o perigo de um diagnóstico apenas medicamentoso sem associar com uma ação interdisciplinar. Então, neste artigo, hiperatividade potencializada, que está lá no meu site, abarcapsicologo.com.br, eu dou, assim, umas dicas de encaminhamento. Então, diagnosticar com o psicólogo, já vem a queixa da escola, os pedagogas também têm essa potencialidade de perceber já o sintoma. Se na psicologia se detecta que há uma hiperatividade que precisa ter um controle medicamentoso no primeiro momento do tratamento é necessário procurar um psiquiatra ou um neurologista ou um pediatra que consegue medicar de forma tranquila. Uma medicação suave e não muito intensa para que a criança também não fique engessada, amarrada nas suas ações. E aí sim, o processo de psicoterapia continua para potencialização, porque não é para tratar a hiperatividade, é para potencializar a hiperatividade para que isso vire serviço, trabalho, ação, criatividade, espontaneidade. E essa potencialização que vai cair exatamente na experiência do Mário Gomes. Ele se percebeu hiperativo e conseguiu entender que a única forma que ele tinha de avançar era desenvolver ações. Tanto é que ele é um cara, um ator muito bem sucedido no meio artístico, mais de 30 novelas e depois de 64 anos já estava querendo abrir nova empresa para começar um novo trabalho. É isso aí, este é o caminho, tá bom? Então fica aqui esse texto, que é no contexto do que eu escrevi lá no meu site e que agora eu transformo em vídeo. Hiperatividade potencializada. Espero que você goste, qualquer coisa comunique comigo, estaremos à sua disposição. Um abraço! Um abraço!